Vou contar uma história só pra ver quem nos venera Vou falar de um país onde não existe pedra As crianças são felizes, usado tudo muito mais Lá o lema é Jesus Cristo, nem se fala em Satanás Essa droga é uma merda e quem fuma é infeliz Põe até gente inocente na cadeira do juiz O lugar é pela ordem, eu até joguei uma bola Só existe coisa boa, a pedra nós ignora Procurei pra ver se tem, eles disse não conheço Eu fumei há muito tempo, mas agora desconheço Misturei com gente boa e cheguei até aqui Se Jesus me dá ideia, eu tô pronto pra ouvir Quando entrava na favela, reparava a malícia As morena dava bola e a gelada, que delícia Todo dia o povo vai lá pra quadra de areia Onde não existe rock, só tem funk de primeira A cada cinco minutos, no país que você viu Nasce o mano da favela, pra juntar com mais de mil Lá o funk come solto, eu gostei da atração Mais de oito mil funkeiros, comandado pro lebão Pena que eu estou sonhando, isso nunca existiu O KT me conta agora, e se fosse no Brasil? Alô menosada da contenção da CTR Tão boladão, e os menor tão boladão, hein? É mais ou menos assim, ó Volto nessa triste história, dos moleque da favela Vou falar de um país, onde todos fumam pedra As criança que adoram, os adultos muito mais Do Jesus ninguém se fala, só se pensa em satanás Essa droga é uma merda, mas quem fuma é feliz Hoje um réu cantando funk, mas no palco eu sou juiz O lugar é o pior, eu até dei uma bola Só existe coisa ruim, e a pedra ainda pavora Procurei pra ver qual é, e não sei mais o que eu sinto Eu fumei há muito tempo, quer de dez ou quer de cinco Misturei com quem não presta, e cheguei até aí Jesus quis me dar ideia, mas eu nunca quis ouvir Quando entrava na favela, vi o carro da perícia As morena cabulosa, tinha medo da polícia Todo dia o povo vai, lá pra quadra de areia Só entra quem curte rock, funkeiro vai pra cadeia A cada cinco minutos, nessa droga de Brasil Nasce um servo do diabo, pra juntar com mais de mil Pois o funk não tem vez, que quem curte é favelado Os playboys da classe média, curte funk, é drogado Pena que isso acontece, meu país que é assim Poderia ser melhor, com certeza, né Juninho? Com certeza, né Juninho? Com certeza, né Juninho?